Bom dia para todos, neste domingo que temos o poder de mudar o Brasil, vou mostrar para vocês uma coisa interessante, olha só aí galera, um clique rápido o personagem pula baixo, um clique longo pula alto, primeira vez que eu vejo isso em um jogo de luta, então galera, like e até o próximo vídeo, valeu!